Olá, eu sou Andréia Sá, artista orientadora de teatro da região Leste 1. Eu vou compartilhar com vocês uma proposta de atividade a partir do processo de orientação sobre amores que tem acontecido esse ano no vocacional com o grupo Novo Milênio, que é residente do Centro Cultural Vila Formosa há mais de 15 anos. O grupo Novo Milênio tem estudado nesse ano no vocacional, de maneira remota e online, histórias e músicas de amor como material poético para atuação. E hoje, vou adicionar alguns elementos de interpretação a serem trabalhados nessas histórias criadas pelo grupo. Para isso, vou compartilhar a seguir um áudio contendo uma história de amor criada e proposta pela vocacionada Suzana Souza, do grupo Novo Milênio, e então, um áudio enviado da minha parte para a vocacionada. Amor Renovando Vitória Uma linda adolescente foi convidada a participar de uma festa de aniversário de um amigo. Nessa festa, conheceu Marcos e começaram a conversar. Logo eles perceberam o grande amor que os unia. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Planejaram uma linda festa de casamento. Os dois trabalhavam, Marcos e Vitória. Vitória prepararam tudo para o casamento dos sonhos. Vitória saiu do trabalho para se dedicar aos exames e repousos para uma gravidez tranquila. Passou alguns meses e a alegria tomou conta do casal e de toda a família que torcia para essa felicidade. Todos já comentavam as comemorações para a chegada do filho do casal. Pedro cresceu em um ambiente de amor e carinho. Ele sempre foi muito estudioso e se formou no que queria. Tem uma profissão que faz sua independência financeira. Os três tinham uma vida bem harmoniosa. Pedro tinha uma namorada e planos para o futuro. Tudo estava perfeito. Até que Vitória percebe que está apaixonada pelo seu caberleiro. E tudo se torna difícil para ela, para Marcio e para Pedro. Vitória sai de casa e pede o divórcio para viver esse novo amor. Marcio fica decepcionado, mas foi se adaptando. Fez uma viagem e conhece Luísa, que logo vem morar na casa dele. Pedro foi morar com a namorada. O amor é essencial, mas às vezes tem prazo de validade. E aceitar as mudanças é preciso. Oi Suzana, tudo bem? Boa tarde, eu ouvi aqui essa história ontem. Quero te fazer umas provocações. A gente vai trabalhar essas histórias de todo mundo nas próximas semanas, no novo milênio. Mas aí queria te provocar em relação à sua no seguinte. Como é que seria se você contasse essa história na primeira pessoa? Porque você contou na terceira pessoa, como se você estivesse observando essas personagens. Mas e se você pudesse assumir a posição de uma dessas personagens que você criou? Seja Vitória, Márcio, Pedro, Cabelereiro. Se você pudesse escolher uma dessas personagens e contar essa história como se você fosse uma dessas personagens, como você faria? Por exemplo, se você fosse a Vitória, como você contaria essa história? E se você fosse o Cabelereiro, ou Márcio, ou Pedro? Então te provoco para que você escolha uma dessas personagens e experimente como seria contar essa história em primeira pessoa. E aí outra provocação que eu queria te fazer, que você diz no final, que o amor tem prazo de validade e a gente precisa aceitar as mudanças. Mas aí o que eu queria te perguntar é, mas é o amor ele acaba? Ou é pelo amor existir e persistir que a separação acontece? Fico pensando nisso, porque às vezes eu fico pensando que é o amor também que separa as pessoas, né? Quando, por exemplo, tem uma relação que não está muito saudável, né? Às vezes é por amor que a gente se afasta, né? Mesmo querendo ficar junto. Ou é por amor também que a gente compreende que as mudanças acontecem e que a gente tem que aceitá-las. Por amor, às vezes, que a gente aceita um divórcio. Porque a gente percebe que a coisa não estava funcionando. Então, às vezes, é por amar a pessoa que a gente muda, né? Então, só queria fazer essa provocação. Se esse amor tem mesmo prazo de validade ou se é por causa do amor... Ixi, que tem um avião aqui. Ou se é por o amor que esse casal se separou e aceitou as mudanças. Ou foi por não existir o amor. Fica aí a provocação, tá bom? Qualquer coisa, tô aqui. Um beijinho. Oi, Andréia. Ai, gostei dessa provocação. Não tinha pensado sobre isso. Eu vou me colocar num dos personagens e vou... Vou me colocar na primeira pessoa, sim. Porque essa história é verídica. Não é minha, mas é verídica. Então, eu posso ir me colocar numa dessas pessoas. Aí eu envio... Daqui pra amanhã eu envio, tá bom? Antes da... Antes da nossa live. Tá? É uma boa reflexão de amor. Obrigada, viu? O amor se renova. Eu sempre fui muito romântica. E tinha muitos sonhos adolescentes. Até hoje. Os sonhos continuam renovando-se. Fui convidada para uma festa de aniversário de uma amiga, a Neuza. Há muito não nos vimos. E foi a oportunidade de ficarmos juntas. E conversar um pouco. Ela me apresentou o seu amigo Marcos. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais da história da Suzana e do trabalho com o grupo Novo Milênio, eu convido para que você continue acompanhando aqui as postagens para a gente continuar falando sobre amor e sobre elementos de interpretação para essas histórias de amor. Convido também para você acompanhar a nossa pesquisa que vai ser apresentada na amostra de finalização vocacional Festival, onde a gente vai conhecer todas as histórias de amor que passaram pelo Novo Milênio esse ano. Ou pelo menos um trechinho delas. Tá certo? Então, até a próxima. Depois de hoje, quando a gente falou sobre essa questão de assumir a primeira pessoa e também fizemos uma reflexão sobre esse prazo de validade que a Suzana traz na história dela. Então, de ingrediente em ingrediente, a gente vai refletindo cada vez mais sobre as nossas atuações e sobre as nossas reflexões sobre amores. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima.